Ana Ilson Produções Estou tão mal, amalado e emocional Ela se foi Eu fiz tudo por nós dois Tudo por nós dois Eu choro por dentro Imaginar e não te ver Eu tento ser forte, mas não dá A casa vazia, seu cheiro ficou nua Saudade matando, meus olhos chorando Um amor tão lindo Que me acabam assim Nós dois é tão real Aqueles momentos estão difíceis de esquecer Fecha os olhos de chão Fecha os olhos de chão Ana Ilson Produções Estou tão mal, amalado e emocional Ela se foi Eu fiz tudo por nós dois Tudo por nós dois Eu choro por dentro Imaginar e não te ver Eu tento ser forte, mas não dá A casa vazia, seu cheiro ficou nua Saudade matando, meus olhos chorando Um amor tão lindo Que me acabam assim Nós dois Nós dois é tão real Aqueles momentos estão difíceis de esquecer Fecha os olhos de chão Fecha os olhos de chão Ana Ilson Produções De Paragominas De Paragominas Para o Pará Ana Ilson Produções Hoje eu já me decidi Eu não te quero mais Eu vou sofrer um dia, mas depois eu vou ficar em paz Isso foi que a minha boca ensaiou pra te convencer Os meus olhos entregaram, não era o que eu quis dizer O meu coração é fraco perto de você, ai meu Deus Era pra eu ter pensado antes de ficar com você Eu me apaixonei por você Eu me apaixonei por você Eu tentei brincar com seu coração Mas me brinquei com as suas mãos Eu me apaixonei por você Ana Ilson Produções De Paragominas Para o Pará Pode, eu já me decidi Eu não te quero mais Eu vou sofrer um dia, mas depois eu vou ficar em paz Isso foi que a minha boca ensaiou pra te convencer Os meus olhos entregaram, não era o que eu quis dizer O meu coração é fraco perto de você, ai meu Deus Era pra eu ter pensado antes de ficar com você Eu me apaixonei por você Eu me apaixonei por você Eu tentei brincar com seu coração Mas me brinquei com as suas mãos Eu me apaixonei por você Eu me apaixonei por você Eu me apaixonei por você Eu tentei brincar com seu coração Mas me brinquei com as suas mãos Eu me apaixonei por você Ana Ilson Produções De Paragominas Para o Pará Ana Ilson Produções Embora a solidão Tenha sido minha amiga Deixei meu coração Se arriscar por esse amor Que eu senti por ti Eu chorei, sofri Não me olhe sem amor Não me vejo sem você Aonde estará Aquela que me amou Embole no coração O fim do nosso amor Não seguirei sem teu amor Não seguirei sem teu amor Ana Ilson Produções De Paragominas Para o Pará Embora a solidão Tenha sido minha amiga Deixei meu coração Se arriscar por esse amor Que eu senti por ti Eu chorei, sofri Não me olhe sem amor Não me vejo sem você Aonde estará Aquela que me amou Embole no coração O fim do nosso amor Não seguirei sem teu amor Não me olhe sem amor Não me vejo sem amor Não me vejo sem você Aonde estará Aquela que me amou Embole no coração O fim do nosso amor Não seguirei sem teu amor Não seguirei sem teu amor Ana Ilson Produções De Paragominas Para o Pará Não me vejo sem teu amor Não seguirei sem meu coração Com teu amor Com teu amor Não seguirei sem neighbour Se é pra mim Inesquecível, especial Eu ligo e nem me atende mais Chama só, caixa postal Diz pra mim qual a razão Por que não quer me atender Se fez o meu coração Se apaixona por você Não é justo nunca mais Quero ouvir a sua voz Digo que eu não ligo mais Se dizer que não pense em nós Alô, alô, amor fala comigo Alô, alô, te esquecer não consigo Alô, alô, o alô não vai doer não Alô, alô, diz um alô coração Me falou, foi bom demais Inesquecível, especial Ligo e nem me atende mais Chama só, caixa postal Diz pra mim qual a razão Por que não quer me atender Se fez o meu coração Se fez o meu coração Se apaixona por você Não é justo nunca mais Quero ouvir a sua voz Ligo que eu não ligo mais E por que não ligo mais Se dizer que não pense em nós Alô, alô, amor fala comigo Alô, alô, te esquecer não consigo Alô, 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 diz um alô coração Alô, 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 vai lá comigo Alô, alô, te esquecer não consigo Alô, alô, um alô não vai doer não Alô, alô, diz um alô coração Alô, 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 alô Alô, 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 alô Direto do quadro RZ Segura Robertão Eita moçada, galera tá animada aí Galera da Paraíba, Ceará Galera de Pernambuco Meu patrão aí Netinho do Piauí É assim mesmo Alô, 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 alô Desce o dadado da bocado Ando a sonhar Com o coração aberto Sem medo de amar Cada passo uma aventura Caso isso uma canção Nesse forró da vida Dança em busca da emoção Viveram forró Com todos os seus compassos Na cadência da alegria Enfocamos nossos abraços É no balanço desse ritmo Que aprendemos a viver A simplicidade da vida Enfocamos o nosso ser Entre tropeços e acertos Sigo meu próprio rumo Com o pé no coração E no amor como o trumo Cada dia uma dança Uma nova melodia Nesse forró da existência É preciso se entregar Viver é um forró Com todos os seus compassos Na cadência da alegria Enfocamos nossos abraços É no balanço desse ritmo Que aprendemos a viver Na simplicidade da vida Enfocamos o nosso ser E que a música nunca pare Sigo meu prague Cheio de emoção Com amigos para abraçar E amores para calentar o coração Que cada passo seja firme Cada sorriso sincero Assino o forró da vida Viver é um forró Com todos os seus compassos Na cadência da alegria Enfocamos nossos abraços É no balanço desse ritmo Que aprendemos a viver Na simplicidade da vida Enfocamos o nosso ser Com vocês O Espírito Santo O Espírito Santo de Deus Está aqui nesse lugar Obrigada Jesus Estava tudo bem Foi Ele quem mandou Vamos para o outro lado Foi a ordem que Ele nos deixou Estava tudo bem Todos em comunhão Esperando uma palavra Um sinal do Mestre Uma direção E sabe o que aconteceu? O vento sopra forte A tempestade cresce O barco balançando De um lado pro outro As ondas cheias Furecem E Jesus em silêncio Isso me apavora O mestre está dormindo Em meio a tempestade O que será de nós agora? Será que você pode Engrar suas mãos? O mais alto que diz é isso Eu pergunto Por quem estás com medo? É só confiar O barco não afunda Se eu não andar E se eu quiser Tu anda sobre o mar Fui eu que prometi Que você vai Mas no meio do caminho Quer me questionar Passa só uma palavra E tudo vai mudar O lindo testemunho Você vai contar Sabe por quê? Se eu falei Do outro lado Você vai Você crê que você vai Chegar do outro lado? Aleluia O vento sobra forte A tempestade cresce O barco avançando De um lado pro outro As ondas cheias E furecem E Jesus em silêncio E isso me avora O mestre está dormindo Em meio à tempestade O que será de nós Agora? Ah